...de verde, azul e cinza, que são as cores de Veneza. Agora vocês observem que eu vou pintar diretamente com a espátula, sem necessidade de fazer nenhum outro tipo de risco. É só observar. O fundo de cinza não pode interagir. Agora eu vou dar um fundo de pincel aqui, para escurecer aqui, e aqui o lado de cá. O meio fica sempre claro, é que esta é uma cúpula prateada. Então é só vocês prestarem atenção que ela vai ficar prateada. O fundo de cinza não pode interagir. E aí O fundo de cinza não pode interagir. Um pouco de marrom e azul eu usei para fazer os riscos. Agora eu vou usar a tinta branca para dar a luz no lugar certo, que é aqui. Com a lateral da espátula, nós amassamos a tinta e a pegamos assim, para aqui, que tem o relevo nestas partes. Aqui é o fundo branco, aqui é o lado da punta, e aqui embaixo, na parte desta... Acho que isso aqui é a entrada, para que sobressaia a luz. Levemente, levemente, com a espátula, começando a dar o efeito necessário, precisamos, para obtermos o tom original de pinta. Aqui está o outro, na amarelo na árvore, com o branco aqui no fundo, simplesmente uma espatulada aqui, uma aqui, uma aqui, outra de branco aqui, refletir esses prédios para baixo, depois que eu fiz assim, eu simplesmente peguei o marrom com um pouquinho de azul e dei algumas passadinhas aqui que formaram janelas, como estas, vejam, é importante dar-se uma espatulada e não passar muito, porque se você fica passando muitas vezes, muitas vezes no mesmo local, acaba tirando o próprio efeito que você conseguiu com o trabalho, então é fundamental preservar o efeito que você consegue na primeira espatulada, agora iremos fazer as telhas das casas, prestem muita atenção, no máximo duas espatulas um pouquinho de laranja de cárdio e siena natural depois riscamos em sentido diagonal ambos os lados a rotina de verdades o sentido verticalples opção horizontal mesmo janelas nestas casas aqui Esses riscos são para mantermos a perspectiva correta, para que as profundidades fiquem exageradas e elas tenham que ficar. Que larga! Gente, isso aqui é o seguinte, eu quis mostrar pra vocês com um objetivo de pintura. Ah, vai se cagar, sua cara.